A história de uma mulher, uma artista e a sua persistência com a sua arte. A gente vai falar de Pacarrete. Bom, eu tô aqui com a Pacarrete, né? Você é a Pacarrete. Marcella Cartaccio, muito obrigado por estar falando aqui com a gente. Cara, nossa, eu imagino como você deve estar feliz com o que você concluiu, com o que você conseguiu entregar o filme ontem, né, no festival. Eu vou até deixar você tranquila. Ontem, no festival, no final da sessão, ele foi super ovacionado. E até o final dos créditos, eu tenho imagem que eu fiz ali do pessoal, todo mundo. Como é que foi? Novamente, eu perguntei isso pro Alan, preciso perguntar pra você. É uma pergunta boba, mas a gente precisa entender isso, sentir como é que foi pra você. Como é que foi a sensação de ter essa recepção aqui em Gramado, no Brasil? Afinal de contas, o filme já viajou por vários lugares, já foi pra Xangai e tudo mais, e receber isso aqui. Como é que foi pra você isso? Olha, eu fico muito feliz de ter tocado o coração das pessoas, porque tá tão difícil hoje em dia, né, as pessoas se sensibilizarem, se tocar, enxergar o outro, sabe? Mesmo que esse filme de Pacarrete seja trágico, cômico, né, mas eu sinto que muitas pessoas se identificaram com a Pacarrete, né, principalmente porque ela é mais envelhecida, ela lutando pela arte, pela sua cultura, né, por aquilo que ela mais gostava. E quando ela voltou pra cidade dela, ela não sentiu mais isso, né, ela sentiu que realmente ela estava envelhecendo, estava sendo esquecida, e isso ela não ia deixar acontecer, né. Ela enlouqueceu, sabe, por não ter atingido, por as pessoas não terem entendido ela, ela enlouqueceu, mas ela atingiu o que ela queria, sabe. E eu achei lindo o Alain ter resgatado, sabe, essa história dela, da cidade dele, que Alain mora em Rússia, na cidade do interior, é o diretor do filme, e ele via Pacarrete quando criança, tinha 12 anos de idade, né. E uma vez eu fui fazer um trabalho com o Alain, que é o primeiro curta, quando ele se formou, ele dirigiu. Aí, ele disse, olha, Marcélia, tem um personagem aqui que vai ser meu primeiro lugar, eu gostaria muito que você fizesse. Aí, a princípio, eu fiquei muito feliz, muito animada, porque era também uma protagonista, né, era que eu podia trabalhar de novo, eu podia me doar para poder continuar a minha carreira, né. Eu precisava de alguma coisa que, sabe, decolasse de novo, né. Porque a gente realmente vive disso, a gente vive dos trabalhos que tem que elevar a gente, que a gente se dedica. Foi muito difícil esse trabalho, assim, porque tem o trabalho físico, né, da bailarina, e ela tinha que tocar piano, tinha que falar francês, né. E o ator, ele é um pouco meio preguiçoso, assim, quando ele não está com algum trabalho, né. Na verdade, a gente fica mais angustiante, fica mais se resguardando para poder... Quando apareceu um outro trabalho, a gente se dedicava, né. Mas eu aprendi com o Luiz Fernando Carvalho, né, que quando dirigiu A Pedra do Reino, Alexandre e outros heróis, ele pegava a gente, assim, para limão, sabe, mesmo. Era de manhã, de tarde, de noite, a gente não podia pensar outra coisa, só tinha que pensar no processo do trabalho, né. E depois tem um livro que eu li também, que foi muito importante na minha vida, que ele falava, assim, da concentração, da observação, da memória e da emoção, da memória corpórea, e características e ritmos, né. E a partir desses sete princípios, assim, eu consegui montar meu personagem, sabe. Porque, assim, o ator, quando chega em um determinado momento, ele tem a sua própria forma de lidar com o personagem, de criar, né. E consigo construir, né, o começo, o meio e o fim desses personagens. Assim, nossa, você falou tanto sobre essa questão da construção do personagem, assim, é o tipo de coisa que a gente só encontra em, realmente, em atores mais experientes, pessoas que, realmente, já vivenciaram tanta coisa. Tanta coisa. E, assim, de certa forma, né, assistindo filme e conversando com você, a gente vê a importância maior do Ipacarrete, não apenas como uma figura brasileira, que eu estava conversando aqui com o Alan sobre isso, a importância dela representar o Brasil para o próprio Brasil, mas também representar essa coisa da experiência, da memória, da cultura. E, hoje em dia, que é tudo muito na juventude, é muito na questão do quanto mais jovem melhor e que, quando chega, vai chegando numa certa idade e vai se tornando obsoleto ou vai saindo. Como é que você se identifica? Você que já é uma mulher que tem bastante experiência, já está numa certa idade também que, hoje em dia, a gente conhece e ouve muitas histórias da dificuldade das atrizes, especialmente as mulheres, quando chegam numa certa idade de não conseguir papéis e você é uma protagonista num filme que está concorrendo e provavelmente é um dos melhores, um dos grandes, um dos maiores potenciais para ganhar o Kikita esse ano. O que que você, qual é a sua experiência nisso? Qual é a importância de estar fazendo parte disso? De ser essa figura agora, nesse momento? Olha, a importância é de manter o legado, desde os 12 anos eu sou atriz, eu fazia teatro, aí depois adquiri esse primeiro filme que foi A Hora da Estrela, que eu fiz com muita intuição, toda a minha experiência teatral, mas eu sei dessa importância que é muito grande porque quando eu ganhei o urso de prata... Ah! Muito bom! É assim que se faz, é desse jeito, é assim, é isso. Quando eu ganhei o urso de prata eu liguei para a minha mãe, ela disse, mãe, eu ganhei um urso, ela disse, traga esse bicho para cá, não tem comida para ele, não é. Eu disse, mãe, é de ferro, e foi ali que eu comecei a sentir a importância do meu trabalho, da minha carreira, sabe, de... aí as pessoas perguntam assim, ah, mas você só faz trabalho nordestino? Eu disse, eu faço trabalho nordestino porque o nosso país, ele tem uma diferença de classe muito grande e hoje em dia, politicamente, a gente sentiu isso. na política e socialmente. Eu faço porque eu realmente sou nordestino, sabe, eu tenho todas as características, magra, mion, pequenininha, e logo no começo da minha carreira fiz muitos trabalhos para poder perder o sotaque, sabe, mas todos os trabalhos que me vinham eram nordestinos. Eu fiz, para que eu vou ficar lutando, sabe, contra a maré? porque não só a minha voz é nordestino, mas meu corpo, sabe. É importante, né, a gente vivenciar aquilo que a gente é também. É, exatamente. E expressar isso porque o Brasil precisa se ver mais na tela e se entender mais. e enxergar o outro que está sendo o mais difícil que eu acho nesse momento atual é enxergar o outro. Nossa, Marcélia, assim, eu estou, eu não sei nem, eu não tenho mais de fazer perguntas porque você respondeu todas as que eu tinha para fazer e falou, olha, parabéns de novo, licença. Muito obrigado, parabéns mesmo pelo filme, toda sorte para vocês aqui. Convido o pessoal para assistir ao filme, por favor, e a gente encerra daqui a pouco. Bom, olha, eu convido todos os haches de pacarrete. É um filme emocionante, é um filme trágico e cômico que você pode rir, mas depois você pode pensar profundamente, sabe, no outro, nas pessoas, como é que a gente vai envelhecer, a importância que a gente tem. Eu acho que o mais importante é o ser humano nessa vida, é vida. Então, eu estou convidando todos vocês, o lançamento desse filme vai ser em março, vai estar em todos os cinemas, no Brasil inteiro, e vai estar em vários festivais também, vai estar em Fortaleza, no Festival Ceará, vai estar em Florianópolis, no Festival de Cinema de lá, agora no mês de setembro, em Vitória. então a gente está recebendo muitos convites com esse trabalho, mas a gente vai chegar nas telas brasileiras, e a gente vai ter esse diálogo, porque é de artista para público, para o artista, para todas as pessoas que quiserem e desejam que a cultura seja o maior legado da nossa história nesse país. É com a cultura que a gente vai transformar esse país. É a cultura que nos salva, é isso aí. Gente, muito obrigado, estamos aqui no 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, e a gente vai continuar cobrindo tudo por aqui, entrevistas, críticas, então fica com a gente. Valeu, gente, obrigado, até mais.